Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite! Roger Schmidt no Chelsea, o Arteta sabia do problema? Vamos falar dos dois times rivais aqui que vão protagonizar a próxima rodada da Premier League. Cara, quando eu vi isso aqui, eu dei umas boas risadas, né? Umas boas risadas. Mas o cara já... Cara, Jesus, não é... Jesus! Jesus, você sabe que você me deu saúde, eu não tenho mais nada, só tenho gratidão. Obviamente que as bênçãos continuem vindo. Mas o segundo treinador de ele divise na Premier League pra me zoar, pra me esfregar na cara dos haters... Jesus, você não é tão bom assim. Você não é, 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 você não é. Seria muito foda o Roger Schmidt no Chelsea, cara. Adorar. Esse sim eu gostaria de ver no Chelsea. Esse sim eu gostaria. Vamos falar dele já já. Esse negócio aí que o Chelsea vai cair. Vamos analisar, né? Primeiramente, like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, se torna membro do canal. Pra poder investir no canal, fortalecer o canal, tem a opção pelo YouTube aí, seja membro também. Tem a opção via Pix aí na descrição. Dá acesso ao conteúdo exclusivo, né? Mais de 10 vídeos exclusivos. E também dá acesso ao grupo lá no Telegram, belezinha? Telegram, tô querendo derrubar, mas o grupo de BC dos membros não vai deixar o Telegram cair. Entendeu? Porque eu já passo logo o VPN e é isso aí. Cara, vamos lá. Ah, outro recado, tá? Se você tá vendo esse vídeo nesse horário, você é fã do canal. Porque muito provavelmente tá jogando um jogo do United. O pessoal vai tudo secar. O United esquece do meu multicanal. Então, se você tá vendo esse vídeo, muito obrigado. Muito obrigado. Se você é fã do canal, muito obrigado. Belezinha? Vamos lá, ó. Cara, eu ia gravar esse vídeo. Não vou mentir pra vocês. Eu ia gravar esse vídeo. Ia colocar no título assim, ó. Eu ainda acho que eu vou colocar. O Chelsea vai cair? É o clickbait, vocês conhecem. O YouTube praticamente implora você a fazer clickbait. Aí o Plettenberg soltou na hora. Schmidt, pelo período curto, o treinador de 57 anos foi discutido internamente como um possível candidato para o Potter. Ele teve, ele tinha suporte dentro do Chelsea, mas conversas concretas não aconteceram. Um entendimento que ele está totalmente feliz no Benfica. Ele acabou de renovar, tá? Olha a nova multa. Ui, rapaz. Olha o tamanho da nova multa. Eu acho que é maior do que é do Potter. Caraca! Pau! 30 milhões em dinheiro. Cara, seria uma boa, velho. Seria uma boa. Cara, esse mesmo elenco aí do Chelsea, se der só um 9 pro Chimitão aí, ele já botava o time em quinto e sexto. Mas umas duas contratações, G4. Mas uns 4, 5 nomes, ele brigava pelo título. Ele é o tão bom. E é um cara sério, tá? Um cara que, meu amigo, bastava os donos dar suporte pra ele que, ó, esse aí entregava. Obviamente, tem aquele período de paciência, né, meus amigos? Eu sei que sexta-feira do Chelsea 6 não tem, mas teria que ter paciência. Mas, enfim, cara, em relação ao Chelsea cair, saiu essa matéria aqui, ó. Mano, eu ri muito, mano. Ó, do Liantone e do The Athletic, né? Tá vendo aqui, né? Saiu agora, dia 27. Olha o que ele escreve aqui, ó. O Chelsea era medíocre sobre o Graham Potter, mas eles matariam por ser medíocre agora. Eu tinha falado no pós-jogo. O Potter saiu, o Chelsea piorou. Ah, mano. BCC pra frente do tempo, hein? Respeita as caras. Respect, respect. Falar que deu um mourinho. Respect. Mas, cara, você vê os jogos. Você que acompanhou todos os jogos do Chelsea, você chega no mesmo ponto. Caraca, os caras pioraram. Aí teve um lunático aqui. Mas contra o Real Madrid, pô, claro, pô. O Real Madrid jogou com um regulamento de baixo do braço. Sabia que vocês iam atacar. Eu tenho o Vinícius Júnior, tenho o Rodrigo, tenho o Benzema. Eu vou me expor pra quê? Poderia atacar, papai. Vem. Vem, neném. Vem, neném. Vem, neném. Vem, neném. Vem. O Real Madrid tava nessa. Vem, neném. Vem, neném. Vem, vem. Vem, vem. Puxa. Passa em cima e puxa embaixo. Levanta embaixo. Ah, o Vinícius Júnior, o Benzema, o Rodrigo, eu vou me expor pra quê, my friend? Aí os caras aí, o Chelsea melhorou contra o Real Madrid em casa. Porra, situação de jogo e de contexto. Os caras veem futebol todo dia e não conseguem identificar isso. Ficam tiltado. Mas enfim, cara, o Chelsea vai cair. Cara, eu entendo a torcida ter essa preocupação, porque o calendário é pegado, viu? Apesar da fase do Arsenal. Ó, o Arsenal aí tem dois, Bunemalf e o Forrest que tão jogando a vida. Aí você tem City, United e Newcastle. Cara, um calendário pesado e pra bolinha que o Chelsea tá jogando. É, velho. Eu acho, cara, se vencer o Bunemalf fora e o Forrest em casa, garante, entendeu? 45 pontos, meta campeonato brasileiro, né? 45 pontos. Eu até, teve um inscrito no canal que esqueci o nome dele. Desculpa, velho, eu sou ruim com o nome. Eu bencei, o Chelsea vai cair. Eu calei, cara, eventualmente, eventualmente. O Chelsea vai achar aí duas vitóriaszinhas. Vai que surpreende contra o Aston. O Aston tá mal, cara. Defensiva... O problema é que o Aston tá mal defensivamente. Aí vai pegar os inimigos do gol, né? Mas... Vai que surpreende, mano. Essa... Ó. De Premier League, eu não duvido nada. Duvido nem do Chelsea cair. Mas eu acho difícil. A diferença aqui é de... 10 pontos, né? Pro time aqui, 10 pontos e... E o Chelsea tem 6 jogos, ó. O Leicester, ó. É 10 pontos e o Leicester, que é o primeiro aqui, o Forrest também, ó. Tem um... O Chelsea tem um jogo a menos. Cara, o Chelsea teria que fazer muita força pra cair. Mas muita força. Mas muita força mesmo. Entendeu? Muita força. Agora, competição europeia. Com esse calendário aí, irmão... Esquece, viu? Esquece mesmo. Falar do Aston agora. Pronto, torcedor do Chelsea. Aqui, eu sei que você não vai querer ver essa parte. Mas enfim, ó. Cara, o Arteta, uma coisa que eu comentei no final do pós-jogo ontem do Aston, foi o seguinte, ó. É... Eu tenho certeza que o Aston vai fazer outra proposta pelo Caicedo. Mas eu falei também muito no momento. Mas, obviamente, quando você pensa pra posição, você pensa... É... No Declan Rice também, obviamente. Aí, o Lorde... Esse eu lembrei. O Lorde, ele pergunta... Você acha que o Chelsea vai contratar o Caicedo ou o Rice? Quem você contrataria? Cara, eu acho que hoje o Rice é capaz de ser até mais barato. Mas esse tipo de coisa é muito interno. Nunca saiu nada, uma notícia. O que sai? Ah, o Chelsea aprecia o Declan Rice. O Chelsea aprecia o Moses Caicedo. Mas pra quem, internamente no Arsenal, é o primeiro ou é o segundo? É o segundo e é o primeiro. Você, torcedor do Arsenal, quem você contrataria? Ontem faltou. O Partei jogou mal. E quando o Partei jogou mal, ó. O Arteta falando, ó. É, ó. Do jeito que a gente foi nos primeiros 20, 30 minutos... Até falei aqui, fofo, né? Meio campo defensivamente vulnerável. Meio campo sem pegada. Eu falei no pós-jogo. Até o Arteta fala, ele estava por cima da gente. A gente não podia lidar com a situação. A gente não conseguia competir o suficiente nos duelos, né? Aquele um contra um ali. E começamos desse jeito. Quando você não está on, você perde direto. Você vai perder. Entendeu? Aí ele falando que antes do jogo, a gente estava muito confiante que o time ia fazer algo especial. E iria surpreender. Mas do jeito que a gente começou, a gente estava sempre atrás. Um passo atrás. A gente teve muita dificuldade de entrar no jogo. Ele elogiou muito o Manchester City. Jogaram bem, né? Aí fala que, tipo assim... A gente precisa olhar para o espelho e seguir em frente. Eu comentei no pós-jogo. E aí eu acho que vai ser um pouco culpa do Arteta. Arteta. Mas, cara. Do jeito que vocês começaram o jogo... Não teve nenhum ajuste. Zero ajuste. Zero ajuste. E outra coisa. Se tem um cara que conhece o City de Manchester, era você. Você trabalhou lá. Você conhece o Guardiola. Aí fica difícil, né, velho? Fica difícil. Eu achei que ontem o Arteta... Ontem foi... Cara, ontem todo mundo foi muito culpado no Arsenal. O Arteta armou mal. Não surpreendeu. Esse é o tipo de jogo que ele tem que mostrar algo a mais como treinador, né? Não surpreendeu taticamente. O Arsenal foi muito mal. Meio campo fofo. Defesa vulnerável. Eu estava vendo uma matéria do The Athletic. E fala muito dessa pegada. Por exemplo, teve momentos lá que o Haaland empurrava o Gabriel para o chão. Não ganhava um pé de ferro no meio campo. Parecia que era um Arsenal que não conseguia acompanhar fisicamente. E é um time que... Agora sim, né? Jogou duas vezes na semana. Mas é um time que vinha semana a semana. Perder dessa forma física é muito feio, entendeu? Muito, muito feio. Então, cara. O Arsenal agora é ver esse meio campo aí. Para a próxima janela. Eu acho que vai ser uma das prioridades, né? Um Moses Caicedo, um Declan Lice. Né? Eu acho que vai ser uma das prioridades. A Zaga também, né? Trazer um nome ali foda. O Holding. Talvez para competir meio de tabela ele até seja um zagueiro de elenco. Mas ali no mais alto nível. Quando o Saliba caiu. Então o Arsenal talvez esteja no mercado aí. Para um zagueiro foda. Se eu sou o Arsenal. Esse time... Esse time já mostrou que está pronto para brigar em cima. Brigar por título. Mostrou. Brigar por título. Está brigando ainda. Para todos os efeitos, o Arsenal está brigando pelo título. O time já mostrou. Agora está vendo a hora do Arsenal balancear um pouco as contratações. Trazer naquele perfil que a gente sabe do Arsenal. Versace, jovem, talentoso. Mas o mais pronto possível. Como o Declan Lice, um Moses Caicedo. Um zagueiro. Um zagueiro físico. Talvez um Mark Guerrero do Palace seja uma opção. Né? É... Eu acho o Antônio Silva do Benfica. É muito caro. Caralho. Um Gavard de All, hein, mano? Um Gavard. Pelo menos que já tem um Kiwiol lá, né? Cara, o Fofana do Tio seria um bom zagueiro para o Arsenal. Por que eu não fico pensando aqui em um milhão de zagueiros? Mas tem que ser zagueiro de Elite, velho. Não pode ser qualquer pé de rato. Tem que ser zagueiro de Elite. Físico. Cara, aquele Gertruida. Acho que o Gertruida é um jogador de zagueiro, né? Ele é só lateral. Ó, jogador de zagueiro também, ó. Esse Gertruida aqui, cara. Físico. Um Mark que ri. Um Stones pro Arsenal seria uma boa, né? Um Stones, né? Ahn... O vídeo vai ficar longo demais. Ficava pensando aqui em zagueiro. Vou fazer um vídeo só sobre isso. Só sobre zagueiro e o Arsenal. Eu vou dar uma pesquisada no meu banco de dados. Vou conseguir abrir ele agora. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.